Então galera, primeiramente aí ó, eu vou mostrar pra vocês aí ó, que existe dois tipos de jeito aí no módulo ó Esse aqui como ele é um canal só, ele é um canal de 3.000 watts, certo? Em dois ônibus, o que que acontece? O jeito de regular dele é diferente ó, como vocês podem ver ó Deixa eu focar aqui, olha lá, é diferente, tá vendo? Olha aqui ó, essa aqui é a DS800X4, que é 4 canais, olha aqui pra você ver como é que é diferente, tá vendo? É diferente, entendeu? Então o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês aqui o seguinte antes Não vai ser todos os módulos que vão ter essa função aqui Que é essa aqui gente ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem Então ó, não vai ser todos os módulos que vão ter essa função crossover, beleza? Alguns vão ser diferentes Então, o que tem bastante aí é no modelo da Tarampis, SD, Stetson, sempre tem aí Fechou? Então, vou começar aqui pela DS mesmo Só explicar pra vocês certinho aí, como é que funciona certinho Deixa eu ver se eu consigo parar o celular aqui Porque aí fica mais fácil de eu falar Então vamos lá, ver se tá dando pra vocês verem certinho aí Então a primeira coisa que nós temos aqui ó Na regulagem do módulo da DS800 É o level O que que significa esse level aqui? Esse level aqui ó, é a entrada e a saída Certo? Que você vai mandar do módulo lá pra suas coisas Ou seja, supondo que se você, tipo Se você pegar e girar esse level todinho, no máximo O seu nível de saída vai ser maior O que que acontece? Então, tipo assim, na hora que você aumentar um pouco o rádio Ele já vai clipar mais cedo o volume, entendeu? Você não vai precisar erguer o volume do rádio tanto Aí agora se você deixa ele no mínimo ali Você vai ter que erguer o volume do seu rádio bem Pra ele poder mandar toda a potência do módulo Certo? Então esse aí é o level Esse aí serve pra você poder regular o seu som aí De acordo com o volume que você gosta aí E de acordo com o grave Do jeito que você vai deixar aí, beleza galera? Então vamos lá No crossover aqui ó Qual que é a função que nós tem? HPF Que é High Pass Que é Passa Alta E o LPF que é Low Pass Que é Passa Baixa Então o que que acontece? Esse Passa Alta aqui ó O HPF Quando você coloca essa chavinha aqui Ele significa que você vai tipo Fazer um corte de frequência Nas frequências mais altas Ou seja Tipo se você tem lá um médio Se você tiver um médio grave Você pode colocar aqui no HPF Que ele vai Que ele vai tocar o médio certinho Entendeu? Ele faz o corte ali no médio certinho Sacou? O Full Esse Full aqui ó Se você deixar ele no Full Ele serve pra pegar todas as frequências Ou seja Ele vai pegar a frequência de grave Médio, agudo E Twitter Certo? O LPF Que é o Low Pass Que é Passa Baixa Ele serve pra você Caso você tiver um Sub Supondo aí que você tem um Subwoofer De 12 polegadas E você quer fazer a ligação no módulo aí Então esse LPF serve pra isso Pra você poder fazer os cortes de frequência pro Sub Beleza? Então o que que acontece? No LPF Você pode usar o Sub Normal Sem capacitor No Full Eu recomendo vocês a usar capacitors Caso vocês não tiverem processador Entendeu? Porque Supondo aí que você coloca uma corneta e um Twitter Então é bom vocês usarem um capacitor Certo? Junto Pra poder proteger mesmo E caso vocês for usar médio grave Vocês podem usar o HPF Certinho E sem capacitor Mas vocês não precisam do capacitor não Porque aí o HPF que já faz o corte certinho pro médio Certo galera? Então essas são as As regulagens básicas aqui do Do nosso módulo Como vocês podem ver Tem dos dois lados Então aqui é simples Aí você vai Regular aí de acordo com Com o que você tem Certo? Então lembrando aí que se você tiver um Sub Você deixa aqui em LPF Que é Passa Baixa Se você tiver uma corneta aí Se for ligar uma corneta Você põe em Full Certo? E com o capacitor Pra poder proteger Corneta e Twitter Você pode ligar em Full E se você tiver um médio grave Ou um alto-falante seco Você pode colocar aqui em HPF Que é Passa Alta Pra poder Fazer os A função certinho do Do médio ou das frequências mais altas Certinho galera? Então aqui não tem segredo Aqui é simples E o ganho aqui que é o leve Você vai ajustando de acordo com Com o volume aí que você tá no seu player aí Ou de acordo com o seu sistema aí de som Beleza? Então vamos lá agora aqui pra 3 mil A galera tem dúvida aí pra ver como que é a minha regulagem da 3 mil Então vamos lá Deixa eu tentar focar aqui pra vocês verem Vamos lá Como vocês podem ver Ela é a mesma coisa Tá vendo? Mesma coisa também Ela tem aqui o O leve O height pass E o low pass Certo? Onde você vai fazer os cortes certinho aqui também Tá vendo? E esse best boost aqui Que eu não recomendo vocês usar Recomendo vocês deixar ele Girado aí tudo Que Esse best boost aí Traz distorção muito rápido Entendeu? E o risco de vocês queimar aí É muito grande Então É esse aí o vídeo galera Não tem segredo Entendeu? É simples aí pra regular o Os modos aí Não tem erro É muito fácil Então Aí você vai regular de acordo com o que você tem aí Beleza? Certinho galera? Então esse aí é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostou deixa o like aí Já se inscreve no canal aí Ativa o sininho Compartilhe com os amigos aí E deixa no comentário aí O que você achou do vídeo Se ficou bem explicado aí Certinho Ou se vocês ficaram com alguma dúvida Beleza galera? Então é isso aí É nóis Tamo junto E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!